Qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Sei lá, mano, nunca tive essa resposta até hoje, eu procuro no Google, sabe? Oi, gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de montar a tibiar da digníssima Spring Read. Se você não está muito inserido no bookverso, tá chegando aqui de paraquedas, a Spring Read é a maratona literária de primavera, de spring é ótimo, a maratona literária de primavera organizada pela Karine do Kabuki TV, maravilhosa, perfeita. E ela vai acontecer entre os dias 11 e 25 agora de setembro, e a gente tem muitos times e muitos desafios para cumprir, então cá estou para trazer a minha tibiar. Como eu sou uma pessoa levemente surtada, eu acho que o meu time não faz... Não, 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 não seria certo se fosse outro, senão o que eu escolhi, que é o time chapeleiro, porra louca, que vai ler um monte de livro e... Então eu vou apresentar para vocês os desafios e os livros que eu escolhi para cada um. Primeiro desafio é o gato de Shishire. Shishire. É o gato lá da Alice, aquele que desaparece. Um livro que te deixou intrigado e com vontade de ler desde o primeiro contato. Como eu falei que eu sou meio louca, eu vou colocar mais de um livro nessa pergunta. O primeiro, então, é a Dark and Hollow Star da Ashley Shutterworth. Primeiro por causa da capa, eu tenho muita vontade de ler, eu comprei ele no último Prime Day, se não me engano. E eu estou muito curiosa para ler. Pelo que eu entendi, é uma fantasia urbana e eu acho que é uma fantasia única também. Eu posso estar falando asneira, mas eu tentei ir atrás disso e não encontrei nenhuma outra informação sobre sequência e tal. Se eu souber, eu aviso. Mas não sei sobre o que se trata bem, honestamente. Eu sei que é fantasia urbana, se não me engano. Eu posso estar falando asneira, como eu falei. E eu entendi ali que tem essa moça e tem asas. E é por isso que eu quero ler. O segundo livro, sim. Temos dois livros em uma pergunta, sim. É um livro que eu já li, é uma releitura, que eu preciso para poder concluir toda a série. Se você olhar para o cenário aqui nesse fundo, você pode ver levemente aqui do lado a sequência. Então, é um livro que deu de primeiro contato. Eu amei muito. E com essas capas novas, está sendo, assim, um sabor maravilhoso. Que é uma chama entre a cinza da Saba Tair. Então, eu vou reler o primeiro. Eu já li, como eu falei. Vai ser uma releitura para poder, de fato, finalizar a série. Esses outros dois aqui eu ainda não li. Então, é, vem muito aí. Eu não sei se eu estou preparada para finalizar essa série. E ela é uma alta fantasia. Inspirada na mitologia do Oriente Médio. Então, assim... Eu não sei se eu tenho saúde para terminar. Essa série, eu não sei como é que ela vai ser concluída, sabe? Tipo, por a honra e glória do Senhor, eu não peguei nenhum spoiler. Então, eu realmente não sei o caminho que essa história vai tomar. Dois. Absolém. Um livro que você sempre teve preguiça de começar. Esse aqui, eu tenho preguiça porque ele é um livro de contos. E são muitos contos. Mas eu sei que eu vou gostar. Porque é de um universo que eu gosto. Que é, basicamente, o Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. E é um livro de contos que se passa depois do final de Cidade de Fogo Celestial. Então, fica aí a dica. Se você já terminou a série de Instrumentos Mortais, é interessante você pegar esse aqui. E a gente tem contos de todas as gerações de Caçadores de Sombras que a gente já acompanhou até agora. O pessoal de peças, o pessoal de Últimas Horas, o pessoal de Instrumentos. E se não me engano, eu não sei se tem o pessoal de Artifícios das Trevas. Então, eu não posso garantir isso. Mas eu sei que esses aqui eu falei agora, sim. Então, não sei se eu tô pronta. Já falaram que eu vou dar uma chorada. Então, assim. Terceira pergunta. Valente de Copas. Seja bom soldado e leia um livro com pelo menos 350 páginas. Pra essa pergunta, eu peguei Uma Tocha na Escuridão. Que é a sequência de Uma Chama entre as Cinzas. Também vai ser uma releitura. Esse livro tem um total de 427 páginas. Então, né. Estou cumprindo aí o negócio das 350 páginas. E, como eu falei, é uma releitura. Pra saber honesto, eu não lembro de muita coisa que acontece aqui. Então, vai ser muito bom pra poder, de fato, maratonar toda a série. Pelo visto que vocês estão vendo aqui. Esse aqui eu coloquei mais como um extra. Porque, como eu falei, eu vou estar dedicando muitas das minhas horas pra ler. Então, eu quero ler o máximo de livros possível. Que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Esse livro aqui é um dos favoritos do Rick. E o Paulo também latiu muito pra esse livro aqui. Se não me engano, o Otávio, a webdiva, também adorou. Então, chegou a minha vez. E a minha câmera morreu, mas tudo bem. Último desafio, rosa vermelha. Um livro com plantas ou flores na capa. E, olha, eu juro por Deus que se eu colocar, se eu enfiar esse livro aqui em mais uma tibiar. Ou mais uma maratona. Eu vou surtar. Eu preciso ler ele o quanto antes. E eu tô postergando isso porque, aparentemente, não sobra tempo pra ler ele. E eu quero muito, porque eu tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer. Que é Blood and Honey. Que é a sequência de Serpent and Ove, Pássaro e Serpente, que já foi lançado aqui. Aqui, ó. Temos plantinhas aqui. Por mais que não sejam plantas de metal. Ou sei lá qual que é o material disso aqui. Mas a gente tem umas folhagens aqui atrás também. Então, eu acho que cumpre o requisito. E ele é a sequência, como eu disse, de Pássaro e Serpente. E eu não posso dizer muita coisa. Porque, primeiro, que eu não sei o que acontece aqui. E é uma sequência, né? Então, seria spoilers, talvez, do primeiro livro. Então, leia Pássaro e Serpente. Se você não viu, tem uma resenha aqui no canal. Se você ainda não sabe muito bem sobre o que se trata. Ou não entende muito bem as polêmicas que envolvem esse livro. Então, tá aí. Aqui no canal pra você aproveitar. Então, é isso, gente. Essa é a Binha Tibiar da Maratona Literária de Primavera. Se você não tá sabendo, também tem vários outros times com vários outros desafios. Então, no Instagram da Kabuki tem todas as informações. No canal dela também. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição pra você conferir. E é isso, né? Boa sorte para nós. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo e me conta se você vai ou não participar da Spring Read. E qual vai ser o seu time. E se já tiver Tibiar, manda aí pra nós. Porque eu tô curiosa, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí